A família entrou, se despediu, abriu-se o portão para os demais convidados e ainda eu toquei a música que ele queria. Querido, Queen? Rapzódio, é... Muita gente falou sobre isso, ele falou, o Kiko ligou a música e tal. Eu falei, olha, o Herculin sempre falou isso porque... Sempre! Nas brincadeiras do jornal, inclusive ao vivo, Ah, que música você quer que toque o dia que você estiver sendo velado e tal? E o Zé sempre falou isso. Sempre, flu Rapzódio. Então foi algo que o Zé falava, exatamente isso. O Zé sempre falava. Agora, foi uma porrada, porque para a família, para nós, o cara desapareceu do mundo em quatro, cinco horas. E perceba o que a gente não tinha noção pelo que ele representava para todos os órgãos de comunicação, o peso que ele tinha, a credibilidade que ele tinha. A repressão foi nacional no meio. Foi, foi, foi. Até que a gente conseguiu colocar o do terceiro tempo, o Milton Neves, participando com a gente. Então foi realmente algo muito, muito impactante. Agora, para mim, a Rosana é um presente, porque eu não ia apresentar o jornal. Eu ia fazer comentário. Aí o Gustavo Ferrari me pega e fala assim, pega as laudas e fala assim, você faz a escalada com a Rosana? A escalada são as manchetes. Eu falei, ah, faço, daí. Aí eu falei, nossa, eu consigo fazer. Aí, né? E foi muito importante para mim, porque também era um período que, às vezes, a gente passa alguns momentos da vida, parece que perde pouco sentido, né, Paulo? E você precisa de projetos novos. Sim, um baita projeto. É o projeto que você está hoje aqui. É um puta projeto empolgante, porque está para a história. Ele vai crescer muito. Agora, nada começa grande, né? Não, aos poucos, aos poucos.